O comando FICA pode trazer muitos benefícios para o processo de adestramento do seu cãozinho. Além de aprender a ficar, você estará treinando a paciência e o foco dele. Lembre-se que para começar o adestramento, você precisará de uma recompensa. Nesse caso, pode ser um petisco ou a própria ração. Para ensinar esse comando, nós seguimos a estratégia dos 3Ds, muito mencionada por um adestrador americano. Vamos deixar o link do vídeo em que ele explica melhor sobre isso aqui na descrição. Os 3Ds vão ser duração, distância e distração. Cada situação vai deixar o nível de dificuldade maior. Ou seja, o primeiro D, que é o da duração, é o nível mais fácil. E o da distração vai ser o mais difícil e requer mais repetições. Então, vamos para o passo a passo cheio de dicas importantes que seu cãozinho precisa para aprender esse comando. Começando pelo primeiro D, que é o da duração. O seu cachorro ainda não sabe o que você quer que ele faça. Por isso, vamos começar de maneira bem fácil para ele ir assimilando aos poucos o novo ensinamento. Antes de tudo, busque a atenção dele. Seu cachorro precisa estar focado em você. Chame ele e faça carinho. O ideal é que ele já tenha aprendido o comando Senta. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vamos deixar o card passando aqui na tela. Mas, se você ainda não ensinou esse comando, não tem problema. Com a atenção dele já conquistado, você vai falar a palavra fica e fazer um gesto de páreo com a mão. Conte dois segundos e já recompense ele. Não dê tempo para ele errar. Pode parecer que não vai surtir efeito, mas muita calma nessa hora, porque o processo vai ser lento nesse início. Depois, temos que aumentar esse tempo. Em vez de ser apenas dois segundos, tente por três segundos e vá recompensando sempre que ele ficar. Nada de se afastar do seu cachorro por enquanto. Estamos no primeiro D, que é o da duração. Esse exercício deve ser feito até que você canse no alcance mais ou menos uns 30 segundos. Pode ser que você demore uma semana ou mais para chegar nesses 30 segundos. O importante é não desistir e buscar repetir e escolher. Quando essa primeira fase já estiver sendo um sucesso, vamos para o segundo D, que é a distância. A primeira distância será a diferença de afastar um pouco o seu corpo. Depois, você vai aumentando essa distância. Vai dando um passo para trás e quando ele acertar, recompense e tente dois ou três passos para trás. Nesse momento, não vamos focar na duração, apenas na distância. Quando perceber que seu cãozinho já está compreendendo bem essa parte do exercício, comece a combinar o tempo com a distância. Então, você vai se afastar, contar alguns segundos e aí sim você volta para recompensar. A última fase, e a mais difícil, será a distração. Essa parte é muito importante, pois vai treinar seu cachorro a focar em você, mesmo que haja outras distrações por perto. E isso ajudará a ensinar outros comandos. Para essa última fase, pegue um bichinho, pode ser um bichinho de pelúcia ou aqueles que fazem barulho. Algo que seu cãozinho goste, para ser a nossa distração. Para começar, volte a estar bem próximo dele. Vai ser muito importante para que ele comece a acertar no início do processo. E entenda que deve permanecer no mesmo lugar, mesmo com a distração. Você vai fazer o mesmo processo de antes. Só que agora, mostrando o bichinho, apertando ele, quanto mais seu cachorro acertar, mais distante você vai ficando. Com o avanço do adestramento, combine a duração, a distância e a distração. Não se esqueça do tempo de treinamento. Como falamos nos vídeos anteriores, use de 15 a 20 minutos do seu dia para ensinar o comando todos os dias. Vamos deixar o card do vídeo passando aqui em cima, com mais dicas sobre adestramento. Se você quer saber mais sobre como adestrar seu cãozinho de forma efetiva, fácil e rápida, clica no primeiro link da descrição para assistir um vídeo muito legal sobre o assunto. Espero ter ajudado e bora adestrar. Tchau. Tchau.